Olha só gente, eu tava fazendo aqui um vídeo experimentando o fruto da Hora Pobbs Vocês sabem que é uma fruta que eu não conheço, né? Mas eu tô comendo aqui e eu não sei se me faz algum mal Portanto eu digo, se você tiver em dúvida de uma fruta se faz bem ou faz mal Eu acho que é melhor você não comer Se tiver alguma criança assistindo aí, não coma, tá certo? Não faça isso que eu tô fazendo aqui, tá bom gente? Mas eu vou comer porque eu vi que uma moça no YouTube falou que era gostosa, tá certo? Mas eu não aconselho Então eu vou comer, já dei aqui umas mordidas porque eu fiz um novo vídeo com ela E se vocês observarem, ela tem aqui algumas sementes, tá vendo? Eu trouxe também essa outra aqui, ó, uma mais verdinha Só sei que eu passei lá numa rua ali, eu fui fazer a minha votação E tinha um pé enorme de Hora Pobbs Então eu peguei algumas flores Eu peguei um monte de flor, né? Só sobraram essas daqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Eu comi uma parte e ficaram essas aqui Eu vou comer essa aqui agora pra vocês verem Mas eu não aconselho, tá? Porque estão dizendo aí nos comentários que essa aqui não é a Hora Pobbs Mas é sim Então vamos lá Eu prefiro comer a folha Eu prefiro comer a folha do que a flor Vou comer outra Será que isso aqui é rica, né? Em proteína Geralmente eu não gosto de fazer vídeo Dizendo o que você pode fazer com hervares medicinais Até porque é uma coisa que eu não entendo muito E também é muita responsabilidade você mandar alguém fazer Um remédio, uma solução, sei lá Uma infusão de alguma coisa que você não conhece Portanto, se você quer comer alguma Fazer algum remédio com alguma planta É melhor você pesquisar bem, tá certo? Não sair fazendo tudo que você escuta na internet Porque tem gente que não entende Só faz uma pesquisa rasa e começa a falar Eu poderia fazer isso Mas como eu não entendo dessas coisas Eu prefiro não falar Pra que serve determinada planta Tá bom assim, gente? Vou comer essa daqui de novo Essa aqui é mais verde Tá vendo? E essa daqui, ó Ela é bem madurinha Ela parece um pouco com a acerola É bem azedinho Como se fosse uma acerola Como eu mostrei Tem as sementes aqui Vamos comer de novo, né? Ela é bem suculenta Bem azeda Muitos pegam isso aqui Pra fazer suco Mas É a primeira vez Que eu vejo um pé de Oroponobis Com fruto Eu espero que a minha Chegue a esse ponto aqui Eu sei que a minha Ela tá botando flor de novo Mas pra botar o fruto Eu não sei o que é que é preciso Se é muito tempo Ela é muito azeda Eu não sei se são todas assim Ou se é Essa daqui Ela é bem babenta E muitas vezes Ó A baba que ela sopa É que baba Essa baba parece um pouco Kiaba A baba do Kiabo E eu não suporto o Kiabo Mas isso aqui Dá pra comer Não sei Se essas sementes aqui Serve pra você plantar Estão me ligando Justamente na hora do vídeo Eu vou desligar Essa aqui é a outra Eu vou morder essa de novo Eu espero que o áudio Não tenha sido prejudicado Por causa da ligação Porque senão Eu vou ficar retado Vou morder de novo Essa daqui Ela é menorzinha Que a outra Mas é a mesma cor Eu não sei se ela Fica de outra cor Quando fica mais madura Só sei que ela tá amarela Se ela fica vermelha Eu não sei Até hoje Eu só tenho visto Um tipo de Oroponobis Que é esse que vocês veem aí Nos meus vídeos É o único tipo Que eu conheço Lá no Facebook O povo me mandaram Um monte de foto De outras flores De Oroponobis Era uma flor Muito bonita E eu adoraria ter Toda a coleção De Oroponobis Um dia Se Deus quiser Eu vou ter Quando eu comprar lá O meu terremio Então vamos lá Vamos morder de novo Essa daqui Dá pra Era porque eu botasse Um açucarzinho aqui Porque ela é muito azeda Nossa Olha Ela é azeda Mas não é ruim não Gente Não é ruim não Como eu falei É como se fosse Uma acerola Se você já comeu Acerola É muito parecido E a baba dela É como se fosse A baba do quiabo Mas eu não suporto Quiabo Nossa É muito azeda Essa daqui Também é verde Será que ela é melhor? Vamos ver Vamos ver Como ela está Verdinha Diferente da outra Vamos ver Não é tão azeda Quanto a outra Interessante A outra é mais madura Mais azeda Essas sementes aqui Eu vou guardar Pra ver se eu consigo fazer muda A partir dessa semente Não é uma coisa interessante Pra você fazer Porque toda planta Que você faz muda Pela semente Ela demora bem mais Então é bem melhor Você pegar um galho Pingou aqui É bem melhor Você pegar um galho Da planta E aí você tenta Fazer a muda Pelo galho Pela semente O processo é bem mais longo Quando você pega um galho Ela já está pronta Praticamente Então é isso aí Gente Eu vou me lavar aqui Que eu estou todo babento A flor É boa Certo? Mas o fruto Eu achei melhor Embora ele tenha um gosto azedo Muito forte Mas não é ruim não Se eu tivesse um galho Uma planta dessa Se encher Eu ia comer todos os dias Igual eu faço com a folha Embora estão dizendo Nos comentários Que essa não é Hora Pronobis Mas é sim Hora Pronobis Em cada uma pessoa Fala Que não é Dez fala Que são Que são Dez pessoas Dizem que essa é Hora Pronobis Beleza gente? Portanto eu não aconselho Que você Se você não conhece Eu preferir Eu preferir que você Não experimente Tá certo? Eu não sei se vai fazer Algum mal pra você Tá bom gente? Eu fiz isso aqui Pra eu me apontar risco E É isso aí gente Fique com Deus Se inscreva aí Deixa seu like Tá bom? E compartilha aí Com a pessoa Que você sabe Que gosta de Hora Pronobis Tá bom gente? Obrigado Fiquem com Deus Tchau